Eles tentaram, mas agora é minha vez Mando o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, não me viu, já te passei Fuga de bugari com ela depois das três Ela me pede um, eu levo logo dez Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês E meus inimigos chorando mais uma vez Tiro na testa, esse comédia Já tô meio cansado de tudo, mano Já tô meio cansado de tudo, mano Te aguardando lá em cima Me olha essa bunda infina Soltando outra bomba na pista Mesmo que corra não tem saída Segura na minha mão Pé de bis no meu som Te levo ali pro fundo, nem me importa Tendo escuro, essa iluminação Te faço a enxergar V, V, S quer brilhar Sente que não vou voltar Se eles me querem, é saber buscar Esse flow complica a vida dos cara Pego o diamante e jogo na tua cara Pote de ouro lá em casa Quando eu te olho, eu não vejo nada Meus inimigos já nem querem brinca Ficaram surdos com essa batida Manda que a gente parece ironia Agora manda escutar todo dia Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso Mal me viu, já te passei Fuga de bugar e com ela depois das três Ela me pega e uma eu levo logo dez Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês Vi meus inimigos chorando mais uma vez Tira na testa, esse comédia Já tô meio cansador de tudo, mano Já tô meio cansador de tudo, mano Hoje eu faço um gol de prima Minha saga não alivia Ela é rara, tipo Mona Lisa Coisa que você não pode comprar Te falando e você não acredita Nada que me mude Minha caneta me ausa Porque agora a noite virou dia Festa na jacuzzi Derrubando mais um Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso Mal me viu, já te passei